A gente tem que participar, não? Ninguém vai saber? Ninguém vai saber Meu caldo, que forca, que isso? Entra aí, vai, 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 tá bom Bora Salve galerinha do canal do Tazp Como vocês estão? Mano, seguinte Hoje é um dia muito especial, hoje é sábado Tá um dia muito lindo, e o que eu planejei fazer? Chamei o Benny E a Aninha, porque os últimos vídeos com eles Deram muito bom E, cara, eu descobri que vocês gostam Demais de vídeo que tem Benny e Aninha Cara, deu muita visualização E o pessoal gostou demais, então Eu falei, quer saber? Vou trazer eles de novo aqui Eu sei que vai dar trabalho Eu sei que eles não param, eu sei que eles destroem minha casa inteira Mas A gente vai fazer de novo, Benny e Aninha Juntos, e eles já estão vindo Então, rapaziada, muito obrigado quem deixa o like Em todos os vídeos, eu, cara, eu tô pensando Em chamar os últimos 5 inscritos do canal Pra passar um dia inteiro Com tudo pago por mim Pra ficar comigo, com o Benny e com a Aninha Aqui em casa, e fazer a maior festa do mundo E vai ser muito legal, e pode ser você, tá bom? Agora é só esperar eles Já tô vendo que eu vou me irritar O porteiro já ligou aqui em casa Tocou o interfone Falou que as crianças estão subindo E isso já começou a me estressar Bora! Eu tenho certeza Cara, é melhor eu já esconder todos os doces que tem aqui Porque eles geralmente comem tudo Tá, tem chocolate aqui Vou esconder os chocolates Por que o 9-0? Deixa bem escondidinho Aqueles não... É Ó, essa cerveja não é minha, tá? Eu juro Aqueles não... É Cara, eu juro Prepara Respira Finge que tá feliz e... Oxi! André? Cadê sua mãe? Oh, minha querida Estão de mão dada por quê? Agora virou namorado, é? Sim Pera, é mentira Eu não tô tão fácil assim Cara, a Aninha não parece um pouco MC Pipoquinha? Tipo... Não... Não as coisas que ela faz Tipo, visualmente Falta... Falta... Ó, você já chegou no... Você tem que chegar no... Cê tem que chegar no... 100% Cê tá no noventa... E oito Que? Tu che... Peraí, então você tá querendo dizer... Peraí O Benny... Aparência 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 Não parece? Cara... Cara... Valeu, Fla É nóis irmão, tamo junto Noventa e oito por cento Ela já é do... Ela... Falta dois por cento pra gente conquistar? Sim Sim Olha o Cícero espanando E o Benny tem a aparência Ô Cícero Tu parece o Dustin, cara De Stranger Things, cara Tadinho do Benny Ué... Camisa da Argentina? Sim Aqui? Não Vem Aninha, pode entrar O Benny fica de fora Ah! Ah! Tacho Beto! Tacho Beto! Tacho Beto! É isso, Gel! Cara, eu falo que esses caras tão literalmente virando uma geração de doido Ah! Geração de merda, né? Porque toda criança agora só quer ficar... Não pode mais ser Beta Todo mundo tem que ser Sigma Senão não é humano pras pessoas Já vamos pro Joe Game Ai, meu Deus Cara... Peraí, vocês estão achando que aqui é a casa do quê? Abre minha geladeira Pega... Guaraná Você acha que aqui é a casa da mãe Joana, né? Ué! Você já namora minha irmã? Agora não posso nem ter permissão pra pegar um Guaraná Ah! Me poube, seu Beto Oxi! E aí? Vocês acham que tá certo esse moleque? O Benny tá virando folgado pra caralho Folgado pra caralho E hoje... Cara, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar Hoje... Eu tava na casa do Benny E ele começou a falar assim Hahahaha Parece o 11 de Setembro Hahahaha Começou a rir do atentado de 11 de Setembro lá na casa dele Eu falei, Benny Quem que tá te ensinando essas merda? Quem que tá te ensinando essas merda? Coisa assim desse tipo E ele falou que foi o OJOP Por isso o OJOP não está na minha live mais O OJOP está banito E ele não vem mais aqui Porque o OJOP fica ensinando merda pra criança de 7 anos Pásco Quê? Eu tenho a Luísa Ah... Você acha que a Luísa... Eu não posso falar com você? Comigo? Vamos lá Não pra isso Vamos lá pro Setembro Cadê? O que você fala lá? Tá aqui, ó Hahahaha 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 Ah, eu te amo, Aninha Hahahaha Sai dele Sai dele Você não pode Sai dele Hahahaha Você sabe que tudo que eu faço com você é brincadeira, né? E eu também fiz com eu brincadeira dele Então tá, fala, o que você quer? Eu acho que ele é um fofo Ele é muito fofinho, muito bonitinho E eu acho que eu estou sentindo alguma coisa por ele Cara, você tem 8 anos Tu não tem idade pra sentir alguma coisa por alguém Você sabe, né, Ana Luísa? Ele fez aqui uma menina com 6 anos Cara, a Aninha tá tiradinha, né, chat? Eu, hein? Ele namorou uma menina com 6 anos, o Beni? O... o Zanella O cabeça duro Ah Agora a Aninha acredita que aquela criança lá é filha do Zanella Ela acha que o Zanella teve ela com 6 anos de idade Ah, mas o Zanella é... Cria, eu sou cria também Você é o quê? Cria Você não é cria, Aninha Tu é playboyzinha de condomínio Tu é cria Ele é o Messi depois de 5 Big Mac Não, achei engraçado Você é cria onde? Eu sou cria, até o meu bonde Quem é seu bonde? O bonde das minhas amigas, a Júlia Furacan E as minhas amigas, a minha terra inteira Sofia debochada Esse é seu bonde? Mas ainda, tem menino que até se bate A Aninha é maluca, né? Me ajuda a conquistar O Beni Isso a gente deixa pra Heloísa, tá? E eu tô fora disso Eu não sou... Você acha que eu sou... Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou pombo-correio? Que eu sou... Por favor! Tá, eu ajudo Tá, vamos lá então Me ajuda primeiro Pra ele Não, mas isso a gente vê depois Tem que pensar, tem que fazer tudo Mas ó... Pede pro pessoal de casa não contar pro Beni Que a gente vai tentar fazer você conquistar ele, tá bom? A gente não conta pro Beni, pelo amor de Deus Não conta E ó... Eu falei que os 5 últimos inscritos do canal Vão passar um fim de semana com a gente aqui em casa, tá bom? O Jop e o Cícero vão ficar se desinscrevendo e inscrevendo, viado Até eu fazer o sorteio e ver que eles são os últimos 5, cara Eu tenho certeza, mano Do jeito que esses cara é pobre Esse cara vai ficar fazendo isso, mano Durante, acho que... 24 horas, mano Tá, eu te ajudo Não quer ir não, né Cícero? Desafio Um jogo de luta, vencer de mim E se a gente... se a gente que vencer vai ser uma stigma Ó... tá... Mas tem que ter uma proposta Ih... Se eu vencer você dá 13.500 V-Bucks pra mim Se você vencer... Aí ele pode ficar na sua casa pra cima Ó... Tá... Proposta boa Não quero É... Opa! Você vai jogar sim Eu acho que você quer que eu aposte isso com ele Ele quer 13.500 V-Bucks Sim, eu quero sim Eu vou jogar Eu vou jogar... Tá... Então, ó... Eu vou gravar esse vídeo, então E se o Benny ganhar... Eu vou morar com ele Ó... Polinha O que que tá acontecendo com essa menina, cara? Mano, essa menina enlouqueceu, véi A mini little popcorn enlouqueceu, cara Você tá muito atiradinha, tá? Depois eu vou falar com a senhora Andrea Não Tá Tá Se o Benny ganhar, ele me odeia Não Beleza Então, bora Senta aqui Se o Benny ganhar... Se o Benny ganhar, ele me odeia Então, bora Senta aqui Se eu ganhar, eu ganho 3.000 V-Bucks Cala a porta! Senta! Seu calvo Seu calvo Ô, na moral, chat Eu juro que eu tava planejando ter um filho com a Eloisa Fazer, mano, 777 até o filho nascer Mas depois desse dia com essas crianças Eu desisti, cara Não sei se é porque não é filho meu Não sei, mas eu desisti, cara Jura, eu prefiro ter um cachorrinho Que não fala, não enche o saco Só caga, mija E quer brincar Criança Não Dá Com a cabeça Vai 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 Senta e vamos jogar Online 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 Uma briga Uma briga Lá, cria Seu calvo Uma briga Uma briga Uma briga Sesp, já que você tem tanta tatuagem Por que você não faz um cabelo falso? Poxa, vocês estão incomodada? Seu calvo com o cara pelão Lá, amor Acho que é a mamãe, Aninha. Acorda. Não, não importa. Você vai junto com sua mãe? Com a mãe da Aninha, quer dizer? Não. Não pode ser, Aninha. Eu vou lá, Aninha. Não. Eu quero. Eu acho que eu vou, Tati. Você vai? Fica aí jogando, tá? Pra ver quem é o campeão. Tá? Eu acho que é minha mãe. Se for mais alguém... É linda essa calça, né, Maluf? É do Renato. Muito pica, minha favorita. Tá fantástico, né? Me estresse. Oi, mamãe! É o Zap branco. Temos uma nova skin desbloqueada. O Zap branco. Aninha! 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 Não, irmão. Não é o Daniel Alves. Aninha! A câmera tá aqui. O que é isso? Peraí. Eu sequestrei a Aninha. Se quiser salvá-la, encontrá-la no beco. Que beco? Cara, você tá rindo, Bênia. Peraí, vocês estão trolando alguma brincadeira isso aqui, né? Aninha! Bênia, eu acho que ele voltou. O Zap corre. Vai lá. A gente precisa fazer alguma coisa muito rápido. E tem que ser agora. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti